Urgente, me dá o nosso helicóptero, por favor, estamos sobrevoando, olha só, terminal de ônibus, tá vendo aí os ônibus paradinhos, estão funcionando, olha só, tem alguns em movimento, outros estão no ponto esperando os passageiros, esse é o Parque Dom Pedro, Terminal Dom Pedro, isso é a região central de São Paulo, pertinho da Sé, ali, pertinho da Praça João Mendes, Avenida do Estado, Rua da Moca, região central de São Paulo. Seguinte, minha gente, amanhã, vai ou não ter greve de ônibus aqui em São Paulo? Vai ou não ter greve? Porque eles ficam nessa ameaça, vai ter greve, não vai ter greve, vai ter greve, não vai ter greve. E a gente aqui, a gente tem que prestar serviço, a gente tem que informar a população, porque as pessoas vão se programando para o dia seguinte. Porque tem a mocinha que não consegue ir sem ônibus, aí tem que pedir uma ajuda para o pai levar, ou o rapaz tem que pedir ajuda para a mãe, a mocinha que vai com o namorado vai de moto. Então, o pessoal tem que se desdobrar. E por que eu quero falar muito desse assunto para você que está me assistindo, se vai ou não ter essa greve de ônibus? Porque tem muita gente, eu me preocupo com isso, tem muita gente que tem emprego frágil, tem gente que se chega atrasada, se falta por algum problema no transporte, se isso acontece duas, três vezes, o patrão já manda embora. E a pessoa está contando com esse dinheirinho, entendeu? É complicado. A pessoa, nesse mês de férias, inclusive, que a criançada está em casa, a pessoa já tem que se desdobrar, porque às vezes não tem quem cuide, quem segure, quem fique com a criança. Então, eu vou chamar agora o Henrique Oliveira, o nosso repórter, que ele vai poder trazer as primeiras informações, porque ele está em contato direto com o sindicato da categoria, para saber, vai ou não ter a greve amanhã? Já temos essa confirmação, já podemos passar essa notícia para o nosso telespectador? Eu torço para que não tenha greve, desculpa, eu torço para que não tenha greve. E para mim, a pauta da greve tem que estar na mesa, todos os pontos. Você não pode ficar resolvendo item por item a cada 15 dias, a cada 30 dias. Tem que resolver tudo de uma vez, os nossos pontos que a gente quer é isso aqui. Resolvam tudo. Aí a gente, entendeu? Não pode ficar a cada 2, 3 meses uma paralisação. O povo sofre demais. Henrique, conta para a gente, vai ter greve ou não vai ter greve? Fala, Gotinho, boa tarde mais uma vez. Essa é a expectativa, a pergunta que não quer calar. Na reunião que acabou agora há pouco, começou às 11 da manhã, não houve acordo entre o sindicato e os patrões. Eles marcaram uma nova reunião para as 3 horas da tarde, ou seja, daqui a pouquinho, para bater o martelo, para decidir se vai haver greve ou não. Se a greve for confirmada, ela já começa às 0 horas dessa quarta-feira, ou seja, na viradinha da madrugada de hoje para amanhã, os ônibus já param de circular. A grande expectativa é para que se chegue a um acordo nessa próxima reunião de agora à tarde. O que é que a categoria quer, Gotinho? Gotinho, eles pedem um reajuste de 3,69%, além de um aumento de ganho real de mais de 5%. Os patrões estão resistentes, não querem ceder a esse pedido aí, nessa negociação com os empregados. A expectativa é que agora à tarde eles encontrem um meio termo, uma proposta que possa agradar a categoria e pôr fim a esse indicativo de greve. Mas, por enquanto, a expectativa é essa, dessa greve que pode acontecer na virada de hoje para amanhã, 0 horas de quarta-feira. A gente já imagina como vai ser o dia de amanhã se a greve for confirmada. Hein, Gotinho? Eu volto com você aí no estúdio. Olha, então, informação importante. Aconteceu a primeira reunião, não teve acordo, e aí uma nova reunião vai acontecer às 3 da tarde. É isso, Renata? 3 da tarde a gente pode ter uma nova informação. Então, vamos ficar atentos aqui para as 3 horas da tarde, a gente atualizar o noticiário. Vou pedir para o Henrique ficar atento aqui, para ele voltar à programação. Eles marcaram para essa terça-feira uma audiência de conciliação entre o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo e o Sindicato. A reunião vai decidir se vai ser mantida ou não a paralisação da categoria prevista para esta quarta-feira aqui na cidade de São Paulo. A conversa já aconteceu e agora vai ter essa conciliação. 3 da tarde marcaram. Os motoristas pedem reajuste de 3,69% mais 5% de aumento real, além de reposição de perdas salariais da pandemia. Além disso, pedem jornada de 6 horas e meia e mais 30 minutos de almoço remunerados. Quer dizer, são vários pedidos. É uma pauta longa. A categoria decidiu pela paralisação durante uma assembleia na semana passada. Caso seja mantida, vai afetar todas as empresas de ônibus da cidade. Olha só. Inclusive, os trabalhadores de administração e fiscalização. Então, vamos fazer o seguinte. Nós estamos monitorando aqui a movimentação dos ônibus. Hoje está funcionando normalmente o transporte público em relação aos ônibus. A greve está marcada já para a meia-noite de hoje. Isso é ruim, porque tem muita gente que saiu para trabalhar e às vezes volta de faculdade, volta de escola ou volta do trabalho depois da meia-noite. A questão é a seguinte. A paralisação está marcada para esta quarta-feira e, a princípio, ela está mantida. Mas uma nova reunião foi marcada agora para as 3 horas da tarde. Nossa torcida para que eles entrem no acordo, para que as solicitações sejam atendidas, para que os funcionários fiquem, os trabalhadores fiquem satisfeitos. Porque é um trabalho árduo nesse trânsito maluco de São Paulo. Então, atenção. 3 da tarde pode sair outra informação oficial. Um novo encontro, uma nova resolução, uma nova resposta. 3 da tarde eu vou estar aqui ao vivo. A gente vai interromper a programação para trazer esse anúncio. É um compromisso meu com você que assiste o nosso Balanço Geral, comandante. Eu gostaria que um dia nós tivéssemos uma evolução, Gotino, para que esse tipo de greve, que é um direito do trabalhador, a gente não entra nesse mérito, está previsto na lei, mas que ela pudesse acontecer tipo das 10 às 17, sabe? De modo que o trabalhador que sai para trabalhar cedinho e o que está voltando mais tarde, não tivesse tanto impacto dessa gente, sabe? Podia ter essa sensibilidade, de modo que a gente respeitasse, achasse um ponto de acomodação. É meio ilusório, eu sei que eu estou falando, né? Não, não é ilusório, não. Eu acho que você está coberto de razão. Outra coisa que eu acharia interessante. Ah, vamos fazer a greve? Vamos fazer a greve. Como é que a gente faz a greve? Catraca livre. Aí não pode, transformaram em crime. Já viu isso? Olha, não pode porque isso é crime contra a economia. Alguém foi lá, espertinho, falou, se liberar catraca é crime, bota aí. Aí fizeram a lei, se liberar catraca para o povo, é crime. É crime. Agora, o povo pagar o pato, aí não é crime. Eu sempre penso muito na população, sabe? É isso, exatamente. A população que está ali, pegando ônibus, três, quatro condições para ir trabalhar. É duro para essa gente, quando chega no ponto de ônibus cedinho, é surpreendida aí com essa notícia, não ter o transporte. E como você falou, né, Gotinho? Tem empregos que são frágeis. O patrão não quer nem saber, se faltou, demite. Então, é muito ruim para a população pagar esse preço por conta de uma benfeitoria que eles podem ter na profissão que escolheram para fazer. Vamos lá, balanço geral aqui, a notícia não para.